O jogo de vocês é novo, mas de uma certa forma ele é um resgate, né? Ele tem toda aquela sonoridade, todos aqueles aspectos que a gente via no Nintendinho, no Game Boy, principalmente os mais antigos. Como é que foi esse processo, Rafael? E um detalhe aqui da sua biografia que me passaram também, é que você trabalha há 20 anos, você é ilustrador há 20 anos e trabalha há 15 anos como game designer. Como é que você chegou nesse projeto e como é que você desenvolveu ele? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Valeu. Eu comecei a trabalhar em 2000 na Água Marinha, que é uma mídia... Água Marinha é mídia educacional, é o nome da empresa. Ela fazia material multimídia para o colégio atual, que era uma escola bem grande aqui de Recife, da época. E eu entrei nessa empresa justamente para trabalhar com ilustração e animação. Com o material deles vinha um CD, que na época era a coisa mais legal do mundo, ter um CD que vinha com livro, sabe? E vinha esse CD que o aluno podia colocar no computador e tinha as aulas, que é a aula multimídia, que era como se chamava. E aí tinha os exercícios, que o aluno podia interagir pelo próprio computador, com o mouse e tal, e teclado. E tinha as animações que exemplificavam as aulas. E aí, no caso, nós éramos os animadores, nós éramos responsáveis por essas animações. Sobre um comentário que você fez logo no início, você falou, é legal porque ele é um resgate, ele tem esse som, que é um som bem característico do Nes e tal. É porque, na verdade, ele é para Nes. Ele é um jogo, ele é feito para o Nes. Ele é um jogo em 8 bits real, no caso. Ele foi programado pelo Valdir Salveira. O Nes que está aí atrás, inclusive, do seu lado direito, atrás. Sim, sim, sim. Inclusive, a gente testou nele o jogo. O Valdir Salgueiro, ele é o programador do projeto. E ele usou a Assembler, que é a linguagem da época, né? Do Nes, que era usada. E C. Eu não entendo muito bem de programação, então não consigo explicar como é que foi essa mágica que ele fez. Mas foi isso. E o Diogo Bazanti, que é, na minha opinião, um dos maiores compositores de música para jogo que existem, comparado a músico para Konami, Konami, Capcom, enfim. O cara, ele se garantiu muito. Ele aprendeu a mexer num programinha que ele é próprio para produzir jogo, para produzir música para Nes, 8-bit, para Nintendo. E ele aprendeu a mexer no programa e conseguiu compor a trilha sonora toda do game, né? Então, realmente, a música que vocês escutam no trailer é a música do jogo. E ele está sendo lida em tempo real pelo próprio Nintendo, 8-bit. É um negócio, é muito legal. Para quem curte a nostalgia, vai lá em cima. Por que fazer para o Nintendinho? Por que fazer para o Nintendinho? Tá. Aí eu vou ter que contar a história desde o início aqui. Vai lá. Até você. Tudo bem. Já fazia muito tempo. Enfim, eu comecei a trabalhar na Água Marinha, como eu falei, né? Na Água Marinha, trabalhando como animador e ilustrador. Mas eu já bulia, gostava de mexer, num programinha chamado Click & Play, na época da escola. O Click & Play, ele é o ancestral do The Games Factor, que, por sua vez, é o ancestral do Multimedia Fusion, que é o programinha mais novo que tem hoje em dia. Ele é um maker. São esses programas que o pessoal chama... Tipo o RPG Maker. Exato, exato. Pronto, é um maker com o RPG Maker. Só que o RPG Maker, ele é específico para RPG, né? E o Multimedia Fusion, ele dá para fazer de tudo nele. O Click & Play, no caso. Dá para fazer de tudo nele, mas ele era super ultra, hiper limitado. E foi com o Click & Play que eu comecei a desenvolver mais essa coisa de criar jogo, né? Para computador. E quando eu estava na Água Marinha, eu fiquei lá até 2004. Quando eu entrei de 99 para 2000, e fiquei até 2004 na Água Marinha, foi quando eu decidi que queria trabalhar com animação e ilustração e com jogos. Quando eu descobri que era possível trabalhar com jogos em Recife, é que já tem algumas empresas já há algum tempinho já funcionando e dando certo, como a Jinx, que era uma delas, a Mintime, tudo no Porto Digital, lá do Recife antigo. Explica para a galera o que é o Porto Digital. O Porto Digital, ele é o nosso polo de tecnologia aqui do Recife. É a referência, a área de referência tecnológica do Recife ao Porto Digital, por assim dizer. Normalmente, o que acontece quando uma empresa de tecnologia quer vir para o Recife, ela busca se inserir naquele meio, da área do Recife antigo e tal. Não é uma regra, não é 100% dos casos que isso acontece, como a Cocu, por exemplo. A Cocu é uma empresa gigantesca, né? Que faz outsourcing para games e ela não está no Porto Digital. O Cal está falando aqui, ó, desenterrou a Jinx e Playware, hein? É. A Jinx e Playware. Eu vou chegar nela ainda, de novo. Aí, a Cocu não está no Porto Digital, mas ela tem ligação com o Porto Digital, eu acredito. A Manifesto estava no Porto Digital, acho que não está mais, não sei. A Pulga também, que cresceu bastante, é uma empresa gigante agora também, de outsourcing e desenvolvimento de games. E ela tem muita ligação com o Porto Digital. E o Porto Digital é isso, é o polo daqui do Recife de games. De games não, de tecnologia. Tecnologia no geral, de tudo. Inovação, etc. E da Água Marinha, foi na Água Marinha que eu decidi. Eu quero trabalhar com games, animação e ilustração. Eu quero trabalhar com isso tudo que eu gosto. E aí eu vi que era possível trabalhar com games e eu comecei a correr atrás. Comecei a mandar currículo, mandei para a Jinx, mandei para a Jinx e para a Prelaudi. A Prelaudi é uma empresa que, infelizmente, não existe mais. Mas ela estava bem no início, quando eu entrei nela. E ela estava no ITEP, que é uma área ali, também de tecnologia, de fomento à tecnologia. Onde as empresas podiam ser incubadas. E ela ficava, não fica, o ITEP fica, ao lado da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPR. E eu fui até lá, mandei o currículo e tal. Eu e o amigo meu, o Júnior Siqueira, inclusive, também é ilustrador. Inclusive, esse Júnior, ele é um dos líderes de arte lá da Cocô, hoje em dia. E a gente foi na Prelaudi, foi quando a gente começou a trabalhar com games. Tanto eu quanto o Júnior. E a gente mostrou o currículo, fez entrevista, falou com o Claudio Lins, que eu era um dos donos na época. E foi muito legal, a gente bateu uma química legal com o pessoal, sabe? A gente se tornou amigo depois, inclusive. E a gente entrou para a Prelaudi. Foi quando eu comecei a trabalhar com games. A gente fazia, basicamente, concept e textura para modelagem, para modelo 3D. Na época, a Prelaudi, ela trabalhava com o mercado europeu. Então, ela fazia jogo de cavalo, basicamente, assim. Um negócio bem esquisito, é um nicho bem... Específico. É, jogo de, sei lá, cuidar de cavalo, coisa de hospital veterinário. Mas era a coisa que dava certo, né? Que funcionava para o público. Que eles miravam, né? Então, tudo bem. E foi muito massa a experiência da gente na Prelaudi. A minha experiência na Prelaudi foi muito boa. Aprendi muito com o Claudio, com o Bruce Souza também, que hoje ele é um dos monstros aí do 3D. E da Prelaudi eu fui para o César, que é no Porto Digital. O César é o Centro de Estudos Avançados do Recife, se eu não me engano. É o nome, é o que quer dizer César. É a sigla, né? É a sigla, César. E o César, o que é que o César faz? Ele faz tudo um pouco, né? Ele trabalha com inovação, basicamente. Então, ele tinha dentro dele... O setor de inovação da Samsung era dentro do César. Dentro do César tinha uma área só para LG, para Samsung, para Nokia. Sabe? E lá dentro a gente conseguia desenvolver e produzir games para os celulares da época. Que eram celulares muito antigos, né? A resolução da tela do celular era de, sei lá, 78 pixels de altura. Era um negócio bem, bem... Era aquela época do N-Cage, né? Quase. Exatamente. Exatamente. Pronto. A Main Time, na época, fazia jogo para o N-Cage, se eu não me engano. E eu era doidinho para fazer jogo para esse N-Cage. E aí tinha esse celular da LG e a gente começou a desenvolver jogos para LG. E eu comecei a gostar ainda mais de pixel art quando eu entrei nesses projetos, sabe? De trabalhar com algo muito limitado. Eu comecei a pegar gosto por trabalhar com coisas assim que tenham muita limitação. Limitação de cor, limitação de áudio, limitação de gráfico, sabe? Limitação de cor.